Opa tio Chico, boa noite Oi André Opa De forma bem resumida tio Chico Pegando o gancho Dessa questão da Shinerai Que o Johnny falou A que preço A que interessa Essa desvalorização da Shinerai Tendo em vista Motos que estão saindo agora Com uma procedência melhor Exemplo da DSHI 175 Brosta Super Saadinho 3 Que pra mim é uma Brosta Super Saadinho Boa André E a Jeff 150 E que o senhor desse uma atenção a mais A Jeff 150 porque aqui na minha região Campina Grande, Paraíba Tá tendo uma chuva De Jeff 150 Muito bom ver que O Paraibano está despertando Para o mercado de motos Que não é só Honda e Yamaha, principalmente aqui que é interior Então ver essa questão Até porque chegou uma concessionária da Shinerai Agora oficial Está no centro da cidade Chegou semana retrasada Uma concessionária da Shinerai E a quem interessa o descrédito Por essas marcas chinesas Haojou Shinerai Marca indiana Hyundai, Bajaj Hyundai, não, perdão Royal Enfield, Bajaj Você falou na Hyundai Eu botei aqui a Hyundai na cabeça O picante da Hyundai Eu peço para o senhor falar da Jeff Porque é uma moto que está vendendo muito Aqui na minha região Mas se tem pouca informação sobre ela E o senhor tem contato aí com o pessoal da Shinerai Queria saber se tem como o senhor falar um pouquinho mais dessa moto Até porque Querendo ou não É uma moto que eu viso Uma possibilidade Se houver oportunidades para isso Uma possibilidade Se tiver oportunidade de aliquirir Então até mesmo para Informação daqueles que te assistem E também da minha própria Então seria isso, Chico Muito obrigado Desculpa o ódio de seis minutos Eu perco o freio Eu perco o freio quando eu estou falando Maravilhoso, André Um cheiro Um cheiro, seu lindo Maravilhoso Você resumiu bem Deixa eu só voltar para entender qual a moto que você quer que eu fale Eu peço para o senhor falar da Jeff Porque André, maravilhoso Você resumiu bem E eu gostei muito do que você falou A quem interessa Vamos lá Vamos para o primeiro ponto aqui A quem interessa De forma bem resumida, Chico Pegando o gancho aí Dessa questão da Shinerai Que o Johnny falou Olha só A que preço A quem interessa Essa desvalorização da Shinerai Então o André Ele fez uma pergunta boa A quem interessa A desvalorização Ou seja Esses rumores Que foram espalhados aí Desqualificando a moto Interessa sim A concorrência Geral Eu não vou dizer assim Que a Honda Ela soltou isso De propósito Para atrapalhar a Shinerai Seria muito ingênuo Da minha parte Não vou dizer que foi a Honda Que orquestrou E que soltou Essas informações De que é fake Não Não foi a Honda A Honda A empresa Através de um Plano maquiavélico Das relações públicas Da Honda Que pensou Vamos fazer isso Vamos soltar essa informação Não foi isso Simplesmente as pessoas As pessoas que tem Marcas Elas idolatram marcas A Honda Ela observa Ela vê Estou vendo o circo Pegar fogo Está ótimo para a gente E é isso que a gente quer E as pessoas O brasileiro É um povo idiota Ele é um povo idiota É um povo alienado É um povo que aceita o espelhinho Enquanto tiver Vindo o espelhinho Daquele modelo lá Japonês Está tudo certo São 50 anos de espelhinho Está tudo bem Aí se vem um modelo Um espelhinho Chinês E que é melhor É um espelho que tem lá Um fotocrômico E que você fica mais bonito Até tem embelezador Baralho E um espelho que tem aquela Ring light E o baralho Não Bicho Esse espelho aí É um espelho muito estranho Tá? Não é estranho Não é legal Não tem a durabilidade Do espelho japonês Que não entrega nada A não ser o reflexo Esse é o ponto Então as pessoas Elas buscam problema Elas cavam problema Essas pessoas Que elas Idolatram marcas São idólatras São pessoas loucas E idólatra Ele é Ele é Ele não tem um raciocínio lógico Em qualquer situação Seja numa religião Em marca Time de futebol Qualquer coisa São idólatras São pessoas loucas São pessoas que não tem Raciocínio próprio E isso é um problema Para todo e qualquer tipo De situação Quando tem idólatra E essas pessoas Que disseminaram E aí outros Compraram ideia Sem nenhum fundamento Zero fundamento Então é esse o interesse De simplesmente Manter o status quo Por quê? Não tem razão Mas isso se Dissemina Por quê? Porque a Shinerei Tem um histórico Lá atrás Ruim E que as pessoas Sequer observam O quanto a Shinerei Nesses últimos Eu garanto Nos últimos 5 anos Evoluiu O quanto evoluiu Quem tem Shinerei Quem está na bolha E que entende Realmente Que tem mente aberta Percebe que evoluiu Quem tem uma jet Quem tem a linha jet Seja carburada Agora injetada Seja uma cinquentinha Uma cento e vinte e cinco Sabe disso Sabe que tem várias peças Compartilhadas com outras motos E que é uma moto Extremamente durável É uma moto muito boa Por sinal Mas qual é o problema? Porque é a Shinerei Teve uma pessoa Que me perguntou Essa semana Tio Chico Você sabe dizer Se a Storm 200 Vai vir com adesivo Da Shinerei? Você entende? O cara ficou mais incomodado Se ia vir com adesivo Da Shinerei Do que se ia Ele tinha certeza Ele está interessado Da moto Mas ele veio me perguntar Se a moto Vinha com adesivo Da Shinerei E eu fiz Provavelmente Qual o problema? Vai ter lá a marca Da Lifan No motor Provavelmente Porque é um fabricante Mas vai ter a marca Da Shinerei Tem gente que está Incomodada com isso Então Vocês perceberem O quanto as pessoas Elas se preocupam Com o mínimo E elas não exigem O máximo Inclusive Da marca Que é a Honda Ou seja Da pessoa exigir Que está pagando 30 mil reais Em alguns lugares Mas a média De 28 mil reais Numa Honda ADV 150 E a moto E a moto Não tem ABS Da aula Da aula de física Não entendem nada Não sabem nem Fazer conta De somar E tem movimento Espasmódico Que dizem que freio ABS é a mão deles É o pé Que controle de tração Não serve pra moto De baixa cilindrada Pra que ABS Pra que controle de tração Então são essas mesmas pessoas Que reverberam isso E infelizmente Essas pessoas reverberam E outras amebas Absorvem isso E reverberam Pra outras amebas E esse é o problema E aí quando a gente Diz assim Gente A Chineray Ela trouxe uma moto Que é Concorrente Direta 10 mil reais Mais barato Com controle de tração Que é um item De segurança E ABS Nos dois canais Mas as pessoas Elas continuam Aceitando o espelhinho Japonês E nem brigam Pra dizer assim Ô Honda Pô Vocês deveriam Já que vocês estão Cobrando 10 mil a mais Pô Coloca um ABS aí Na roda traseira Coloca um controle de tração Pô Não Aí vem o outro Ameba Ameba Esparmódica Não Se colocar Aumenta o preço Mas Se a concorrente Trouxe Ah Mas ali não vai durar nada Então o tempo dirá Mas de fato De fato Temos motos aí Outras marcas Inclusive Bajad Que já está aí Trazendo As suas motos Com ABS E abaixo De 20 mil reais Duas pelo menos Já com ABS E aí O que tem a dizer E são motos boas A Bajad está com problema De montagem Mas não na qualidade Das motos As motos tem qualidade Elas tem um problema De montagem Que é momentâneo Que eu tenho certeza Que daqui a algum tempo Eles vão corrigir isso Cadê Alguém vai lá E briga com a Honda Dizendo assim Cadê Melhor aí Pô Bota aí Na sua moto 160 Um ABS Porque a concorrente tem E oferece mais barato Cinco mil reais Mais barato Cadê vocês Ninguém faz isso E eu sou o único Que diz assim O brasileiro é um povo idiota É um povo extremamente idiota E idiota porque quer E eles reverberam isso Aí as pessoas não gostam de mim Porque eu digo a verdade A real E está tudo certo Quem cria isso André São as amebas São os fugitivos da escola São as pessoas ignorantes E quem absorve isso Incorpora ameba Então O meu pensamento é esse As pessoas deveriam se preocupar mais Em cobrar Da Honda Que tem mais de 70% do mercado Em trazer mais segurança Que é controle de tração ABS Baixar o preço das suas motos Porque a Shinerei está provando Que consegue entregar a moto mais barata E com mais qualidade Com mais segurança Eu não estou nem falando do painel, gente Nem isso eu estou falando Eu estou falando de segurança Outras marcas conseguem trazer motos mais seguras E por que a Honda não faz isso? Porque ela não quer, gente Porque ela sabe que as pessoas aceitam É simples Vocês estão vendo Debaixo do nariz de vocês A revolução Este é o momento da revolução Vocês estão vendo várias marcas chegando E ano que vem vai ter mais marcas chegando Os indianos estão de olho Tem marca chinesa que está de olho Que ainda não apareceu Não apareceu Tem uma marca chinesa que está de olho Só que ela está assim Ela está na moita olhando assim Quando chegar Ela vai trazer algumas motos Que vocês nem sonham Tem marca que está aqui no Brasil Há 30 anos Que vai trazer Em breve Em breve Tem marca que está aqui há 30 anos Eu não estou dizendo Marca não Tem montadora Tem uma montadora em específico Que está aqui há 30 anos Um grupo Está aqui há 30 anos Montando motos De uma marca Mas hoje tem várias marcas Sobre seu guarda-chuva E que ela vai trazer Uma moto em breve Essa informação É uma informação Muito Muito Ainda não foi nem Jogado Nem foi pulverizado Mas vai trazer uma moto Que é espetacular E que eu estou pensando Muito em não fazer Nenhuma movimentação Agora só esperando Essa moto chegar É uma moto de média Média alta cilindrada Média alta cilindrada Tricilíndrica Eu já vi essa moto Não pessoalmente Mas eu já vi Alguns reviews Estou acompanhando E essa marca Que está se estabilizando De uma forma muito trôpega Aqui no Brasil Mas é uma marca Boa Boa Já está lá na Europa Há um bom tempo E tem E vende bem na Europa Tem produtos bons Aqui no Brasil Está cambaleando Mas tem uma 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 linha De motos Tricilíndrica E que se ela Se essa marca Quando trouxer Para o Brasil E vai Vai trazer Está ainda com medo Está ainda assim Meio essa Mas quando trouxer Vai quebrar a perna De meio mundo de gente Por que essa moto Ainda não vem Porque eles estão com medo De prejudicar E canibalizar A venda da outra marca Que eles representam Mas essa moto Vindo para cá É um absurdo Porque tem hadas Tem um monte de coisa Tem um monte de tecnologia Moto chinesa Eu falei até demais Mas tem uma outra marca Essa é marca Gigante também Que está só de olho Ela está aqui no Brasil Representando Outros Outros produtos Mas está só assim de olho Está assim de olho Quando chegar no Brasil Com o produto Com o produto que tem Também vai dar Vai dar assim No joelho Da Honda Da Yamaha E onde ela tiver A representação Ou seja Concessionário Loja O que quer que seja As pessoas Simplesmente vão dizer Assim Eu não vou pagar Isso numa Honda Não vale Aí o outro vai dizer Mas é chinesa Aí o cara diz É verdade Mas olha o preço Mas entrega muito mais E as pessoas Vão pelo menos Tentar Alguns Vão tentar Como estão fazendo Com a BYD Como estão fazendo Com a Great Wall Motors E estão vendo Que elas estão pagando Bem menos Por um produto superior Mas ainda estão Sem lastro Porque são produtos novos E essa é a realidade Do Brasil Eu sei que eu estava Falando de chinerai Viajei Falei de japonês Eu fui lá Falei de chines Falei de marcas Que ainda não estão No Brasil Motos que ainda não estão Mas é para vocês entenderem A miscelânea A sopa de letrinha Que é o nosso mercado Mas é um mercado Extremamente Ruim Que não tem competitividade Algumas marcas Têm medo De trazer algumas motos Porque elas acham Que vai flopar Algumas motos Podem flopar Por incompetência Das mesmas montadoras Mas tem um potencial Absurdo Por exemplo Essa moto Tricilíndrica Que é uma Trail Trail mesmo Não é crossover Não É uma Trail De verdade Eu não vou falar Mais dela não Talvez eu fale Mas agora não Mas é uma Trail De verdade Tricilíndrica É do baralho E eu Provavelmente Se eu souber Que essa moto Tem uma possibilidade De vir para cá A partir do ano que vem Eu não vou comprar Absolutamente Nenhuma moto De média alta Eu vou guardar Meu dinheiro Porque essa moto Eu compro Na hora Lançou Meu dinheiro já está lá Na conta deles Porque eu sei Que a moto é boa Eu sei Que a moto é boa E é isso Que vocês precisam Abrir os olhos Os chineses Hoje Eles absorveram A tecnologia Que os japoneses Botaram a indústria Japonesa lá Todo o know-how Os japoneses Entregaram para os chineses Há décadas atrás Porque os japoneses Deixaram os chineses Montando as suas motocicletas Os chineses absorveram Toda essa tecnologia Então se você acha Que a moto chinesa É igual a moto lá De 20 anos atrás Não é Mudou Assim como os carros Então o brasileiro Ele precisa parar De ser Tacanha Obviamente que vocês Tem que exigir Peças Galpão com Distribuição de peças Centro de distribuição De peças no Brasil Fábrica Tudo Tem que exigir Mas gente Abram os olhos Os japoneses Estão perdendo o mercado Eles sabem disso E o desespero Toque Toque Não é a polícia federal Mas são os chineses E os indianos Chegando no Brasil Fumfumentor 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 Organiza Sol se pulverá Fumfumentor Organiza Sol se pulverá Fumfumentor 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 E que é Fumfumentor 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 Fumfumentor